Olá Devis, meu nome é Joaquim Moura, você está na Fluterano e aconteceu uma coisa aqui bem triste comigo Eu tive que voltar para o Windows 10, é papo, foi bom e tudo mais, eu estava adorando o Windows 11 Até fiz um vídeo aqui no canal também recomendando e tal, e estava legal mesmo, está bem legal O Windows tem coisas agora que assemelham a um Linux bom, então agora dá para você usar ele de boa Mas ele ainda está no começo, e como qualquer coisa que está no começo, ele está sofrendo com vários bugs Inclusive bugs pequenos, mas vários bugs pequenos que vai assim minando a tua performance Então hoje eu vou voltar atrás aqui e falar o porquê que eu fiz um rollback para o Windows 10 Aí eu quero fazer um disclaimer aqui bem grande, eu estou fazendo esse vídeo falando as minhas opiniões Eu acho que as pessoas têm perguntado lá no meu Twitter, é arroba jacobandelanemoura7, eu acho que é jacobandelanemoura7 Entra lá, me segue, eu falo tudo de Fluter, tecnologia, entra lá também Eu falei que eu fiz rollback, e teve muitas pessoas que vieram no privado e perguntaram Não cara, mas porque eu até atualizei aqui também, não estou tendo problema e tal Eu vou falar os problemas que eu tive Eu vou falar da minha máquina aqui, eu tenho um Ryzen 5, 5600X, 32GB de RAM A minha placa de vídeo é uma RX 5600XT E só assim, e os SSDs ali em nível meio da vida Então não tinha motivo de ter lentidão na minha máquina Minha máquina não é uma high-end, mas é muito boa Não era para dar problema E ao editar vídeo estava dando problema Para jogar estava dando problema Para buildar estava dando problema E aí eu fui fazer os testes de performance Bom, para mim não há problema, eu achei que era algum erro Na instalação do Windows, então eu instalei o Windows 10 do zero Para mim é fácil fazer isso porque eu tenho cerca de 4 HDs aqui separados Um com jogos, outro com os programas de programação Outros com os projetos, outro com o backup Então eu tenho tudo separado em HDs Então para mim formatar o Windows é bem tranquilo formatar ali o principal Então eu botei o Windows 10 ali E fiz uns testes ali com os programas que eu tinha Tudo rodava muito liso E eu fiz o Geekbench também O Geekbench estava dando uma pontuação no single core de 1500 E no multicore estava dando 7800 Estava bem bacana ali para o setup Mas assim, eu sou apaixonado pelo Windows 11 Pela interface 9 e tal, as coisas que tem lá Aquela parte de quando você volta A janela ela abre Eu tenho vários monitores aí Abre num monitor específico Aquilo ali para mim é incrível Mas aí o que aconteceu? Qual era esse problema de lentidão que estava dando ali? O que me fez? Aí eu atualizei para o Windows 11 Para de repente eu pegar Essa coisa ali Essas boas coisas do Windows 11 E continuar usando Achando que o problema era por causa da instalação Aí eu voltei lá e eu refiz o teste com o Geekbench O Geekbench estava dando no single core Caiu drasticamente para 1015 O single core E o multicore caiu para 6100 Alguma coisa assim, 1200 Alguma coisa assim Bem abaixo do 6500 Cara, bizarro o tanto que caiu de performance A gente não percebe porque A gente já está com uma máquina boa Se você não jogar um jogo pesado Botar no ultra Você sente umas lagos e você pensa Porque eu não estou no i9 da vida e tal Com o Ryzen 9 Mas nada não Eu via pessoas rodando com uma máquina menor que a minha E com mais qualidade Aí eu fui ver o sistema operacional Então O build mais demorado na minha máquina E para mim estava tudo normal E aí Voltei para o Windows 10 Fez o rollback por causa disso A minha produtividade estava minada E eu não sentia Então Foi esse o motivo de eu retornar para o Windows 10 Não que o Windows 10 seja ruim Ele vai ficar bom Mas Ele é um sistema novo E Trabalhar com um sistema novo é complicado A mesma coisa é O ponto de atenção do M1 Coisas novas A gente tem que esperar um pouquinho e tal E eu tenho os dois O Windows 10 Mas eu tive que voltar para o Windows 10 Para me trabalhar melhor E eu consegui voltar a fazer as coisas Tipo eu estava no Counter Strike Estava fazendo 115 FPS Tudo no full E aí agora Eu estou fazendo 290 300 FPS Com tudo no máximo Bizarro velho Porque o sistema Como um sistema operacional influencia E a galera do Linux aí Vai pensar Ei está do Linux Cara Tem programa que só funciona no Windows Desculpa Não tem jeito Então Adoro o Linux Eu tenho o Linux ali Eu uso Mas Quando eu vou trabalhar Mac ou Windows Não tem jeito Então foi por isso que eu vudei para o Windows 11 É necessário que você volte Se você não está sentindo problema nenhum Não precisa voltar Agora Infelizmente Se você estiver com uma máquina Muito superior à minha E você não vai sentir quase nada De performance ruim O problema então Se dá Se você tem uma máquina Um pouco mediana Igual a minha sim E você está no Windows 11 Só tendo problema E você tem que garimpar Qualquer performance Que você Toda performance Que o processador vai te dar Você tem que pegar Então esse é o grande problema Windows 10 É a tua saída ali Você vai ficar com o Windows 10 Um tempão Depois que a gente vai pensar Em Windows 11 Tá bom Então foi Esse é o motivo aí De eu ter Voltado para o Windows 10 Essas foram as minhas opiniões Não tem nada a ver Com o sistema operacional ser ruim Aí que está no começo Tem bug que está me atrapalhando Só isso Se não está te atrapalhando Excelente sistema operacional É bom continuar Agora se está te atrapalhando Recomendo fortemente Que você faça um rollback Para o Windows 10 E dá mais um tempinho aí Para o pessoal melhorar O Windows 11 Quem sabe ano que vem A gente vai ver Acompanhe os canais de tech Ali Eles estão testando sempre E com certeza Assim que eu ver Alguma coisa também De melhoria Eu volto aqui E falo também Para vocês Tá bom Siga-me lá no Twitter JacobinaLineMora Eu falo tudo de Flutter E questão de programação E algumas coisas Sobre o setup O meu setup Para a gente poder Alinhar aí Nessa parte de programação Tá bom Um abraço para vocês Vamos ser referência juntos Até a próxima Tchau